Oi gente, vocês sabem né, que o manual do EFT já teve alguns milhões de vezes de download, né? O EFT se popularizou muito e hoje eu queria falar algo muito pessoal meu, quer dizer, o que eu vejo como o que é que funciona no EFT? Qual é o real poder do EFT? O que a gente precisaria, né, queria ensinar um pouquinho para vocês o que a gente precisaria ter como claro para que realmente o efeito do EFT fosse duradouro e aquilo que a gente espera que o EFT faça pelo nosso cliente ou mesmo em auto-aplicação. Muitas respostas são dadas para essa pergunta, né? Uns dizem, ah, é os meridianos, é o poder dos meridianos, eu fiz passo a dor. Outros dizem, não, você tem que achar a questão do cliente, você tem que achar os eventos específicos. Outros dizem, não, você tem que sintonizar na emoção. E assim, tem mil respostas. Cada uma tem a sua validade, mas para mim o segredo está mais além. E é por causa desse segredo que eu descobri no processo de aprendizado com o próprio Gary, que é o fundador, né? Que realmente eu me dispus a ser diretora do centro aqui no Brasil, o centro de treinamento do EFT oficial do Gary Craig. E aplicar ele na minha clínica passou a ser um dado muito importante. E os clientes foram chegando porque as indicações sempre vêm mais. E qual é esse segredo? A primeira coisa que eu acho importante é uma frase que não é muito difícil de falar, mas é muito difícil de conseguir. E leva muito trabalho interno para um terapeuta poder chegar a esse ponto. E é isso que eu trabalho muito com os meus alunos também. E eu quero ajudar vocês que praticam em EFT a tentar esse lugar, que é um lugar de disponibilidade experiencial amorosa. Não é uma disponibilidade mental, não, estou aberto, é a minha competência com a minha técnica, não. É uma disponibilidade amorosa, experiencial, onde realmente eu me faço um com o meu cliente. Ou seja, eu me coloco no mesmo destino desse cliente. É como se eu estivesse me colocando totalmente no lugar dele e na subjetividade dele, sem julgá-lo e sem analisá-lo. E isso é muito importante. Sem aconselhar, sem julgar, sem opinar, sem orientar. É um lugar, assim, de estar com ele. E por que isso é importante? Porque nesse momento, a gente, como terapeuta, está se desvestindo das nossas defesas egóicas, de todos os nossos preconceitos, de todas as nossas vaidades. A gente não está lá, assim, com as nossas competências profissionais, não. A gente está no estado praticamente de esvaziamento interno para recebê-lo e para contatar o nosso higher self, que é o nosso ser superior, que o Gary chama de terapeuta interior ou unthemed therapist. Não importa como você nomeia, mas é esse terapeuta interior ou esse nosso higher self, que, ao mesmo tempo, está na gente e, de alguma forma, nos transcende. É para recebê-lo e para, através dele, entrar em contato com o higher self do cliente, com o higher self superior do cliente, para que a cura ou a solução venha de dentro do cliente para fora. Então, esse é um segredo fácil de falar, mas mais trabalhoso e que exige muita prática, muita experiência e muita disponibilidade para se chegar nisso. E, quando eu digo chegar no higher self do cliente, eu não estou pensando em você bater de frente com as defesas, com o ego, com a personalidade do cliente. Ela está lá. Eu acho que é o contrário. É um trabalho, e o IFT ajuda bastante nisso, tanto o TEP, enquanto o Optimal, a você ir diluindo essas defesas, porque você vai encontrando a origem dessas defesas e vai trabalhando com ele, vai compreendendo o sentido dessas defesas, sem nunca culpabilizá-lo pelas defesas. E, nesse trabalho, ele vai podendo conectar com o seu higher self, porque é a compaixão consigo mesmo, é com o amor também consigo mesmo, que vai ajudá-lo naquilo que ele precisa, naquilo que é a questão que a gente decidiu trabalhar junto, que nem sempre é o sintoma. Às vezes, está numa acabada mais abaixo, mas em outros vídeos, eu posso falar disso também com vocês. Hoje eu queria passar esse segredo, eu vou conversar mais sobre ele, ensinar mais sobre ele. E fiquem comigo e coloquem as suas dúvidas, as suas dificuldades, se vocês já tentaram nisso, como foi, o quanto a personalidade ainda engancha. E eu prometo para vocês que esse caminho vale a pena. Obrigada.